Vamos lá gente, rapidinha e objetiva as informações Todos os vidros com lapidação 90 graus 2 metros por 50 por 50 10 milímetros a espessura dos vidros Travamento superior, travamento inferior Travamento na junção de todos os vidros E o vidro da frente é o vidro extra clear Esse é do Adriano, da cidade de Itabuna, estado da Bahia Aqui você está vendo o detalhe da parte superior Inclusive foi a primeira vez, gente, que eu montei um aquário com travamento transversal Então fica aqui o detalhezinho em geral Da caixa de vidro em si E um detalhe à parte do travamento transversal Observem aí a lapidação dos vidros O acabamento do aquário que eu monto com esse padrão Fica show de bola Diferenciado Aqui é o procedimento, gente Da embalagem do aquário do Adriano Observem aí, ó Eu já passei plástico filme por toda a extensão da caixa de vidro E o que chama a atenção aqui É a caixa de transporte Compensado naval, hein, gente? Coisa de primeira linha Compensado naval de 15 milímetros Adriano, com certeza você terá alguma utilização com essa caixa de madeira aí Cara, não joga fora Aproveita Monta um móvel Monta uma porta Enfim Se vira Qualidade, gente Qualidade que eu sempre prezo no meu dia a dia Então vocês estão vendo aí, ó A caixa de vidro Na caixa de transporte E eu já estou finalizando essa etapa do vídeo aqui Onde o nascimento Amigo do Adriano Estará retirando Essa caixa de vidro Aqui na menor loja de aquário Que existe No território nacional Em breve O Adriano está recebendo lá na sua cidade Esse aquário personalizado Rogério, meu nome Pra você que não sabe Aqui Da menor loja de aquário que existe no território nacional O endereço daqui Pra você que ainda não conhece Cara a cara O meu trabalho Aí Na descrição do vídeo Eu estou aqui Na zona leste da cidade de São Paulo O endereço daqui Não esquece Aí Na descrição desse vídeo Simples E eu estou pensando aqui Lá na Bahia Tem aquários Loja de aquário Melhor dizendo Mas o cara Preferiu comprar aqui Por que, Adriano? Meu amigo Só você mesmo Pode responder essa pergunta Mas, enfim Pedidos de cotação Do jeito que vocês estão lendo na telinha aí Via e-mail Ou via WhatsApp Pra quem não retira aqui No momento do pedido de cotação Manda o CEP Pra cálculo do frete Eu envio Para todo O território nacional Nesse caso aí A coleta foi solicitada Pelo próprio Adriano Em breve, pessoal Mais caixas de vidro É isso aí Tchau